É a final, é a final, quem quer que seja violenta, sangrenta a mão pro outro e grita o seu crânio! O, 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 o! Deita de flor aqui na sua estatura, a diferença é que nas palmente não se auricultura, é isso que você tem que absorver e com certeza nessa vida eu amasso você, e você também não vai ter aqui escapatória. Cê sabe, você não honra aqui nessa trajetória Entende que Deus está ali, você é só história E tipo chorão, eu vivo meus dias de glória Tá ligado? Aqui cê não atura Minha semente não é de flor, é de madeira dura Pra formar estrutura Mas calma aí, depois disso cê pode pá Passarinho vai comer, a semente vai glorificar Cê tá ligado? Eu chego assim, continua Achei que tava bom, já vai dar um fim Mas calma aí, vou continuar, continua Esse aqui é só dar uma zoquista, gosta de apanhar Gosta de apanhar, agora eu vou falar E no freestyle, aqui as duas florzinhas eu vou derrubar Sabe por que cê não atura? Eu sou o jardineiro que eu vou cortar essas duas Pessoa que é multa, tá vendo? Aqui meu parça, cê é o Loki, é o Marley Welcome to Mighty Rock Sabe por que meu parça? Eu vou falar e o Gru não vai glorificar Não vai apanhar, a ideia é caloura Eu passo a mão no seu pescoço, é do ar de mão de tesoura Se você não entende, pode pá É passarinho, cê só sabe gritar uma Maritaca A Maritaca vai gritar, até seu Tiffany explodir Eu sou filho da jardineira com uma flor aqui Então cê vai entendendo uma planta carnívora Que vai sugar sua mente e cuspir sua briga É porque aqui é a nossa minha comuta Falou que vai no dia de glória, não antes dos dias de luta Sabe por que cê fica puto dos dias de luta? Hoje eu vou deixar a mãe dos dois que luto Primeiro round pra conta Rua terminou, rua volta Vamos violentamente Vai, vai Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? E agora meu parceiro, o freestyle vai ser pra transparecer O risco tá na cabeça Você não herda O risco na cabeça Nesse que é mais a testa Vai ser na testa Eu dei uma embolada Mas tudo bem Eu volto aqui de modo zen Sabe por que meu parceiro sou cruel? Eu mostro a minha tese no pique de um jardineiro fiel Um jardineiro fiel Mas tu não constou Cê não plantificou E também não nasceu a flor Tá ligado? Porque eu rimo em libras pra mundo E aqui eu vou fazer o doi merda de adubo Vamos então continuar adubo Não, isso daqui é fertilizante e não vai constar Que a tipo assim meu tom é transcendental A minha horta no colar, esses merda no meu quintal Nesse é o quintal Aqui eu sou propêncio Igual o Eloy Esse é o meu jardim suspenso Se você não entendeu Falou de jardineira Eu sou o filho da faxineira Que vem roubar a sua brincadeira Você acha aqui no fim Filho da faxineira Que tire esse lixo daqui Só pra você entender Que só faz propaganda Hoje o Juan vai sangrar mais do que o hotel ruanda Sabe por que eu sou esse fruto Hoje eu vou mandar os dois platitos Mas eu hoje ia no paraíso Tá vendo? Aqui cê não entende Falou de roda A sofrência que é constada na minha pele Tá ligado? Cê sai da minha frente E nessas maçãs eu também recuso Também a serpente Mas calma Tu não entendeu? Eu sou o fruto do edito Que provoto se fudeu Não é fruto pro edito Minha rima é mortífera Você no massa é uma figueira e frutífera Se você não entendeu Aqui é meu fã Você é do paraíso Mas não é o Bob Dylan Não é o Bob Dylan Sabe que cê mostrou Aí meu parceiro Essa aqui mô Cê não improvisou Sabe por que? Eu vou falar Falou de fordito For o espinho Hoje veio te matar Espinho Eu tô ligado É tipo acupuntura Da minha hora Eu já tô qualificado E livrado Cê tá ligado Por amor É a dor do compositor Minha caneta acabou Minha caneta acabou Mas você não segue em frente Sem mente na orelha Nunca vai ser na sua mente E se você não entende Já tem acupuntura E com certeza na batalha Nunca tem ternura Pela ordem, certo? Vocês ouviram Vocês decidem Se tiver que ser terceiro Vai ser terceiro na votação Então Vamos lá Barulho pro Gu Barulho pro Marley Barulho pro Ró Marley é o campeão Passa o barulho Galera O style Vamos seguindo assim Na moral E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A unidade é essência Respeito é fundamental Clássico igual Gaitano, ouvindo uma Betânia Aqui do Itaí eu só faltava pra coletânea E tô muito feliz pra me concretizar Folhinha da central, fumaço, né? Vai somar, mas não é só isso, cê tá ligado Isso daí é pra quando eu dou 60 anos Eu ali tá lembrado, e menos até Porque sem memória, pra lembrar a folhinha Do MC todas as histórias É de coletânea e é sem crise Porque com o Mack e meu parceiro a gente manda aqui Um som livre Aí, eu vou fazendo E um freestyle muito bom, meu parceiro Tá acontecendo, satisfação, satisfação Tô lá com esses dois monstros Junto aqui na improvisação Dessa vez, não rolou Mas um freestyle bom Aqui com o parceiro que já gostou Já gostou, é tipo B.I.N.P E com certeza as boas Ninguém chega pra sugerir Satisfação, mas ele campeão O Juan, segunda colocação Mas também na premiação Uma folhinha aqui, conta história É a glória E com certeza é o trilho da trajetória Eu vou no todo dia bom Mas pra nada, eu tô feliz Com certeza, mano Só que a nossa eu estou feliz Diaz bom, diaz mal Eu sigo o trampo Não, diaz bom, diaz mal No mal eu esculacho na ascensão Porque eu tô mal frutinho mesmo E eu meus próprios venenos Os próprios problemas Que tá me envenenando Nessa base tô pisando E esse veneno enrimado Eu tô glorificando Mas cada vez mais envenenado O veneno de compra pra nós é gring E o copo já tá em chão Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A comunidade é a essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central A essência O respeito é fundamental Tchau!